Olá, galera! Pessoal que faz live e também que adora conhecer esse tipo de conteúdo. Se você está buscando melhorias para a sua live, você está no lugar certo. Iremos fazer uma série de vídeos passando dicas e informações para você melhorar as suas lives e também em termos de configurações. Conforme a tecnologia vai evoluindo e os programas também, é sempre bom estar atualizado com os tutoriais e as formas de melhorias para o seu canal. Então fica de olho no tutorial, assista até o final para não perder nenhum passo e saber também, aprender no caso, a configurar o OBS Studio. Muita gente pergunta qual a configuração que eu utilizo em live, porque dependendo da configuração, é sempre bom ter uma configuração compatível e isso varia muito de computador para computador. Então eu vou passar para vocês as minhas configurações e espero que ajude você a entender um pouco mais do OBS e chegar à configuração ideal para as suas configurações de PC. Atualmente eu utilizo uma RTX 2660 com 32 GB de memória RAM junto com o processador Wyzen 5, 3 e 600. Essa é a minha configuração, considerado um PC mediano da atualidade, né? E segura muito bem live, consegue ter uma qualidade muito boa em Full HD. Primeiro, vamos aqui na opção de transmissão, que é onde você vai conectar, qual a plataforma que você irá streamar. Recentemente estamos retomando o nosso canal lá na Twitch. Quem quiser seguir para acompanhar nossas lives é twitch.tv.br Já se inscreve lá para a gente bater aquele papo e jogar juntos. O ideal é se conectar para poder ter acesso aos painéis que aparecem, que é o chat e o feed de notificações. Conectou a Twitch, aqui está ok. Próximo passo é onde vamos configurar a qualidade da live. Aqui na opção de transmissão, eu costumo deixar o codificador principal, que é o NVENC, que é o programa da NVIDIA. Quem utiliza a placa de vídeo da NVIDIA irá aparecer NVENC, quem usa AMD irá aparecer outro nome. Então, deixe sempre a sua placa de vídeo, que é para consumir menos processador. Essa opção não precisa marcar. Controle de taxa de bits, deixa sempre CBR. Taxa de bits, se você for transmitir em 720p, você pode deixar menos que isso. 6.000 é a quantidade máxima que a Twitch exige para quem faz em Full HD. Então, eu sempre deixo 6.000. Isso aqui varia da taxa de upload da sua internet. Se você tiver um upload legal, pode deixar os 6.000, que é o padrão. Se não tiver, em torno de 4.000 a 5.000, você vai ter uma qualidade boa em 720p. Aqui na opção de intervalo de keyframe, as plataformas sempre aconselham inserir o número 2. Você pode deixar o 0, que o OBS detecta e fica automático, mas é ideal que deixe o 2, que aí o OBS vai ter um trabalho a menos. Ele já vai estar setado na configuração padrão. Em pré-definições, eu deixo qualidade máxima, porque o meu PC suporta. Quando você estiver configurando o seu, o ideal é você fazer uma live em off, restrita. No caso, você pode fazer pelo YouTube mesmo. Você pega uma chave do YouTube, deixa o vídeo restrito para ninguém ver. Dá play na live, você vem aqui e fica fazendo os testes. Coloca em qualidade máxima, ou pode fazer aqui da opção de baixo para cima. Pode colocar aqui em desempenho com baixa latência. Aí verifica na live se ficou legal. Depois, testa aqui, qualidade com baixa latência, baixa latência. Vai testando um por um e atualizando a live para ver qual a melhor que se ajusta. Se notou que está fluido, está legal, está com qualidade boa, então você mantém aquela que ficou legal. Eu mantenho aqui qualidade máxima, porque o meu computador suporta. Em perfil, independente da sua configuração, pode deixar sempre em high, que o computador irá suportar. Essa opção de olhar quadros futuros não é muito bom ativar, principalmente para quem faz live de jogos. Ajuste psicovisual pode manter ativado. GPU deixa zero e biframes máximo deixa dois. Essa é a configuração para live. Para quem quer fazer gravação, você irá configurar em taxa de bits CQP. Essa qualidade aqui é melhor, porque ela consome menos espaço. No nível de CQ, você mantém 22. Intervalo de Q, 2. E a predefinição, você pode pôr a mesma da transmissão, dependendo da configuração do seu PC. Você testou todas, achou a ideal? Deixa a que deu certo. Em biframes, deixa dois e ativa o psicovisual. Qualidade de áudio, 160 já é uma qualidade ideal para lives. Se você quiser aumentar, lembrando que você aumentando a qualidade do áudio, ele vai consumir mais internet. Buffer de repetição, não precisa habilitar. Aqui já está tudo ok. Indo até a opção áudio, é onde você vai definir o áudio. Basta selecionar apenas a conexão do microfone. Como eu utilizo uma plaquinha, aí aparece dessa forma. Eu seleciono o microfone. Aqui pode deixar padrão. Essa opção aqui é uma segunda entrada de áudio. Eu expliquei no vídeo anterior. Quem ainda não assistiu, procura na nossa playlist de configurações de OBS, que você verá, ensinando a dividir o áudio. Você irá dividir o áudio. E nessa entrada 2, irá tocar apenas o áudio do jogo. E aqui irá transmitir tudo o que tiver no PC. E é para quando você encerrar a live na Twitch, ficar apenas o áudio do jogo. Isso é uma dica bem interessante para quem não quer sofrer copyright. Aqui no áudio está tudo ok. Na opção de vídeo, você vai colocar na primeira opção a resolução do seu monitor. O meu é Full HD, que é 1920x1080. Como eu faço live em Full HD, eu repito aí embaixo a mesma resolução. 1920x1080. Se você faz 720, você vai colocar 1280x720. E aí você coloca a sua resolução, de acordo com os bits que você configurou lá na outra opção. Em filtro de redução, você marca sempre 16 amostras, se você faz live de games. Se você fizer live apenas com webcam, por exemplo, só conversando, você pode colocar a opção de 32, que aí a imagem fica mais nítida. Mas aqui basta colocar bicúbico mesmo, 16 amostras, que é o ideal. FPS você vai definir também de acordo com o seu PC. Se seu PC é bom, pode inserir 60 FPS. Se é um PC de entrada um pouco mais fraco, você pode setar em 30 FPS. Não vai ter muita diferença, vai ficar uma qualidade legal e vai ficar uma live fluida. Em opções avançadas, aqui em prioridade do processo, você pode deixar a opção alta. É para o OBS não ficar limitado, o sistema não limitar o processamento do OBS e deixar a sua live travando. Deixa aqui em alta, ou você pode deixar também acima do normal, que também é uma qualidade boa. Aqui nas opções, pode manter o DirectX 11, o NV12, espaçamento de cor 601 e aqui limitado. Mantém isso padrão, também é legal. Se você quiser aumentar a qualidade, pode subir isso aqui, mas não vai alterar muito na resolução. Nas opções mais abaixo, aqui em fontes, tem a opção habilitar a aceleração por hardware de navegador. Isso aqui desabilita, às vezes o alerta da sua live pode dar algum problema. E aí você vindo aqui, habilitando ou desabilitando isso aqui, irá resolver esse problema. Muitas vezes o alerta buga por causa disso aqui. Você mantendo isso aqui ativado, ele vai bugar o alerta da sua live. Com isso você vai dar um aplicar e o ok, sua live estará pronta para início. Aí basta clicar em iniciar a transmissão e terá sua live aí com a qualidade muito boa. Se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder os próximos tutoriais. Irei trazer vários tutoriais atualizados, dicas para lives também. Sempre atualizando vocês e também ajudando a melhorar o seu conteúdo. Espero que tenham gostado e até o próximo vídeo.